Nesta terça-feira, mais de mil alunos das escolas municipais se reuniram no Conjunto Esportivo de Catanduva para receber o diploma do Programa de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD. O programa educacional desenvolvido pela Polícia Militar tem como objetivo orientar e prevenir as crianças sobre os perigos do dia a dia. Já há quase 18 anos, a Polícia Militar na região já beneficiou mais de 50 mil alunos com esse programa. É um programa preventivo de resistência, principalmente às drogas. Por que a Polícia Militar tira um policial, dois ou três, para fazer esse trabalho? Porque a Polícia Militar acredita que a prevenção é o melhor caminho para afastar as crianças da droga. A gente sabe que existe uma demanda na área criminal, mas a gente acredita que a prevenção é melhor. A Polícia Militar acredita que cada um de nós, inclusive a instituição, pode dar um pouco mais de si. E é esse trabalho que a gente faz, além das nossas atividades rotineiras. Eles têm que levar os ensinamentos que o PROERD passou para eles. Tanto eles, como a família também têm que colaborar. Se preocupar onde eles estão indo, com quem estão saindo, os lugares que eles estão frequentando. Assim, como que eu disse, foi plantada uma sementinha no coraçãozinho deles, durante esses quatro meses. E de agora em diante, as famílias também têm que dar continuidade ao nosso trabalho, ajudar nesse sentido. O PROERD atende milhares de crianças do ensino infantil e fundamental, e conta com a participação ativa das escolas e famílias a fim de prevenir o uso de drogas entre jovens. Para esta mãe, este tipo de iniciativa é benéfica para as futuras gerações de Catanduva. Esse projeto é muito bom, é bom a gente estar divulgando isso. É um ensinamento muito bom na educação, como se lidar com os pais, se lidar com drogas. E com os amigos hoje, eles vão crescendo e conhecendo mais o que a droga provoca em casa. Então eles ensinaram, se alguém oferecer droga, o que leva os filhos a usarem droga, a consequência deles. Então esse projeto foi muito bom para desenvolver e eles aprenderem. Além de orientar os alunos para os perigos da sociedade, o PROERD também ajuda no desenvolvimento e aprendizado dos alunos dentro da sala de aula. Qual que é a importância desse projeto dentro das salas de aula? É muito importante porque a gente trabalha a civilidade. Então para formar bons cidadãos, eles têm que ter esses valores do respeito, da boa educação. Isso é muito importante. Então a gente privilegia esse trabalho do PROERD. E esse trabalho do PROERD reflete nas notas dos alunos? Reflete. Reflete porque a partir do momento que eles trabalham o livro na escola e toda a orientação dos professores, dos instrutores PROERD, eles têm mais vontade e interesse. Isso é muito importante. Apesar da pouca idade, Ana Caroline foi uma das formandas do programa PROERD. Além disso, ela foi vencedora do concurso de redação, que cada aluno faz no fim do curso, para contar o que aprendeu nos quatro meses. O que você aprendeu com o projeto nesses quatro meses? Eu aprendi que tem que seguir bastante o caminho do PROERD e nunca sair para as violências. E seguir, né? E não praticar violência, não beber, não fumar, não usar droga. Eu gostei bastante de usar a tomada de decisão no PROERD. Aprendi bastante com a professora Rosa, eu gosto muito. Obrigada!